...alegam que a Saga Life cedeu à polícia de Detroit o protótipo de um detetive androide. Embora androides assistentes policiais já existam há muitos anos, este seria o primeiro caso de um androide sendo autorizado a participar informativa de uma investigação criminal. Entramos em contato com a Saga Life para... ...estamos chegando na estação Fórmula V. Tente cuidar do pesquete para a porta. Lembramos aos clientes que os androides devem permanecer na área designada. Deu de ato, podemos seguir! Ajuder-me! E você, como é que você está? Ah, é? O que ele disse? Sério? Não me surpreende. Parece que ela fez isso. Sim. Eu sei. Que louco, né? Tá bem, a gente se fala. E você, como é que você está aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui. Está aqui, você está aqui! Está aqui. Eu vou teundrar! A CIDADE NO BRASIL Eu soube que aquela boy band de androids vai ganhar um preço Meus filhos só querem ouvir isso agora Estacionamento para androids Você sabe onde fica Jericho? A gente vai se desfazer mesmo Parece uma semente A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.